Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E estamos de volta aqui no GTA V Online para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mestres do Crime Tranquilidade galera? Se você tá gostando da série, mano, já vai deixando aquele seu like Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho, mano E se inscreve no canal da rapaziada que tá participando do vídeo, mano Tá o Duke, o Zeca e o TJ, mano, um salve aí galera É nóis, mano, ó, o link do canal deles tá aí junto com as minhas redes sociais Então dá uma passadinha lá, se inscreve e me segue nas redes sociais, tranquilo, mano? Nessa missão aqui galera, ó, essa daqui é a terceira missão do Ato 2 Se ligou? A terceira missão do Ato 2 É, a minha equipe aqui, que no caso sou eu e o Duke Nós vamos ter que usar o canhão de água do veículo anti-tumulto E impedir que os agentes russos destruam os discos rígidos roubados, tranquilo? A gente também vai ter que fazer isso Ah, então só vamos, a gente vai junto então É, só vamos Tá pensando que eu sou aí, ô tio? Puxa Eu e o Duke, ó, o Duke trocou a máscara O Dock tá aí, ó Eu tô de Dock, eu tô de Dock É o Rook É o Dock, cara O Dock tem esse espelhinho aí na frente O Rook também tem Esse espelhinho aí? Ih, rapaz Fala nisso, saudade de carregar vocês no R6, mano Fala nisso, tem que baixar meu R6 Ai Vixe, vai aprender todos os processos Minha camisa tá escrito menor Deixa eu, deixa eu dirigir o caminhão, beleza? Dirige lá Não, deixa o Zé que estiver ali, só pra ele ver Que? Tá fazendo primeira pessoa? Não, tô não, pô Vambora, time Eles não conseguem dirigir o R2 Oi? Ah, vocês não conseguem? Não, o TJ e o R2 E o Zé Por quê? Porque a gente é operador de uma equipe de coisa De recuperação Eles conseguem pegar os bagulhos, só que a gente não consegue Entendi Esse caminhão aqui parece o caminhão do bombeiro, mano Não Ele é um caminhão do bombeiro, olha aí, ele joga água Zum Aí, RD, para apagar o fogo Ixi 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 Aí, RD, vai lá Deixa esse trem queimar pra lá, Douglas Ixi Ixi Ixi, meu irmão Come on Come on Caraca, mano, tá chovendo Zum Olha com essa água aí, bia Dá pra me ver vocês aqui no primeira pessoa? Ah, dá Vocês estão sentados aqui no banquinho de trás É que eu coloquei em primeira pessoa e olhei pra trás Eu não consegui colocar É que você é feio bobo e mora longe Ixi O caminhão não vira, Deus Essa estradinha aqui foi quando a gente subiu E o Corleone salvou a gente lá da polícia Verdade, verdade Hashtag Saudades do Corleone Quem quer Corleone, volta e comenta aí Hashtag Saudades do Corleone, olha nós, tamo junto, mano Quem quer Corleone, volta e comenta aí RD, já, você tá vindo água aí? Porra, mano Na tela Enquanto isso, né Calma aí, deixa eu pegar uma toalha ali Ô, Zeca, Zeca Enquanto isso, né Tem, tá aquele malucão lá Aqui, ó E aí, mano Sabe quem eu tô? Corleone, mano Nada mais, nada menos Que o Corleone Vai ter invejoso falando aí Que é o mão no saco Olha aqui vocês, ó É o mão no saco É o Corleone No começo, quando a gente foi lá liberar o Chapaquente E depois, no último episódio O que que aconteceu nessa No último episódio, o que que aconteceu aqui? Tá com o tênis? Não, não Ah, que o Alice veio com a Miri Gang? Não, não Aí, ó A da Fiat Tour Aí os inimigos aí, ó Eita Os inimigos aí Bora, TJ Bora, TJ Ai Ô, cê sai Tem que sair do carro? Não, a gente tem que apagar os bagulhos ali, filho Ah, é que eu tô tentando arrastar um carro aqui Quebra esse ser Beleza Que isso, velho Vocês quase me mataram Apaga aí Apaga o fogo Tô apagando o fogo do Zeca aqui Aí, apagou Vai sober Por que que a gente tem que apagar esses fogos? Porque eles tão queimando os bagulhos Os discos Ah, eles tão queimando os discos rígidos? Os HD? É de quantos teres os HD? Não sei não Bora pegar pra descobrir Vixe, eu fui pro outro lado, mano Vou ter que dar a volta na casa aqui Cuidado, TJ Esse caminhão é ruim de drift, mano Ó, tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Aí, vamos apagar Vamos apagar Vamos apagar Apaga o fogo do TJ agora Isso Eu sou tão mendigo que eu vou sair eu cair Catando o dinheirinho dos caras aqui, ó Aí, pegamos E agora? Eles tem que pegar o bagulho aí Eles? Desce aí, Zeca Desce aí Aqui, TJ Tô indo aí, tô indo aí Olha só como é que o Zeca é mod Olha isso aqui Olha ele passando, correndo Ele é doido pra pegar as paradas Olha, olha isso Olha isso, olha isso Beleza Beleza, GTA A bola é passando ali, velho Bora, vambora, tiozão Deixa o TJ entrar aí, Lazareno Vou sair de ré aqui agora Tem um carro aqui Eita, quebrou Eita Eita, Magu Olha o teleporte dessa desgraça Galera, tamo quebrando aqui a cerca da fazenda de quem, TJ Do Mano Chaco Não, que Mano Chaco Mano Saco é meu pau Fazenda do Corleone, galera Ah, aquela ali não é do Corleone, não E o Family Fries, mano? Family Fries A do Corleone é lá pra frente, vai, T Não, esses hectares tudo aqui é do Corleone, né, não, TJ? Olha, olha, olha Vou de hora a pista aí, velho Eita Para na minha frente pra ver Para na minha frente Nossa Vai, para na minha frente Os caras levantaram Fala um ai pra você ver Não deixou pegar o bagulho lá pra ganhar pontos? Fala um ai pra você ver Fala um ai Olha a fazenda do Corleone ali, ó Mas aquelas partes lá também é tudo do Corleone, mano Ah, bom Ah, bom Os hectares deles Os hectares, pô Já gaga no motor dos carros Eu errou Caraca, mano O maluco é mesmo O maluco é seco Ah, agora já era Alguém se inscreveu no meu canal Deixa eu ver quem foi Ó, valeu se inscrever lá Patrick 433 É, beleza Vamos fazer um da turba aí com a água, ó Tá acelerando mesmo, dois Aí, ó 800 metros Aqui tem mais disco Vixi Tem mais o que? Mais disco Mais HD pra gente roubar Aí, TJ Agora você vai poder roubar, papo Aí, ó É, pô É, pô Os caras tudo ambiciosos Tem que botar a morte Ai Caraca Que fé Nossa Que Negócio resistente, hein Que mentira É mentira Eu vou cair Eu vou cair Eita, bagulho Aqui, ó Aí, aí Aí, aí Aí, aí, aí Isso, isso Isso Pula do veículo Em movimento Nossa, velho Esse caminhão é muito ruim, Duque É Bora apagar, Duque Bora apagar o fogo, mano Duque, eu tô tomando tiro, mano Caraca, joga água nos malucão que tá atirando aí, então Aí, ó Nossa, o maluco Pegou, TJ Aí, galera Agora é só pegar Que maluco Ó o cara aqui, tô atrás de vocês aí, mano Vai, vai pegar, vai pegar Vai pegar Vai pegar Ah, cara, velho Boa, me matou, hein Ah, eu matei o Zeca? Não Foi o Xanaim Como que eu te matei? Eu desci do caminhão, doido Foi o Duque que tava tacando água E você? Olha ele rindo aí Não sei, mas foi você Ah, é porque você que tava no caminhão, RD Foi o Duque, esse lixo Bora, bora Bora, bora, bora Vem pro caminhão, velho O Duque brinca demais, mano Ai, peraí, peraí, peraí Bora, Fito Acabei Cravado de bala, mano Cravado de bala Tem mais pra roubar? Tem Oxe, meu Deus do céu Tá vindo um cara aí atrás, você sabe Vai lá, ó Vai para a Cyperflex Olha aí, ô filha da mãe aí, ó Tá fugindo, não vai fugir não Velho, esse caminhão é ridículo pra pilotar ele, mano Ai, ai Vambora, tio Vambora Tô lavando aqui o teto do caminhão Beleza Ó, passei no sinal vermelho Ah, mano, lá veio Ô, mano, para cá, aguento, eu não tô enxergando, não Aham Não paga na minha frente, não, NPC Tá querendo morrer? Tá querendo morrer, é Fala o mal aí pra você ver Ah Ixi Tome Ah, os malucão vindo blindão ali atrás, ó Eu tô só na mira aqui, mano Mas vocês ficam com essa água aí Ué, é o Duque aí, que não sossega Tão pensando o quê? Tão pensando o quê? Que vão matar ele com a água ali Não fala nada, não Deixa ele falar um ai pra você ver Nossa senhora Começou Começou o quê, doidão? Fala um ai pra você ver Rapaz, também, pra deixar um posto em pé difícil Esse fica pulando na frente Diacho, meu irmão, fica pulando na frente Será que vai ser lá? Não, não, quer o Jack? Acho que não, acho que não O Shark? É o Shark, é o Shark Eu acho que vai ser no Shark, hein Será? Acho que não, acho que não Com certeza que sim Não é não, o Shark a gente já passou Nossa senhora Aí você tem que entrar aí no meio Olha aí o tanto de gente aí Para o caminhão pra nós descer, pô Desce, vocês vão descer, certeza? Já abriu, sim Não morre não, ajuda Taca água nos caras, Duke Se o Duke não tivesse matado o Zeca A gente teria uma vida, né, mano? Pois é, mas é só brincadeirinha Vambora, vambora Galera, é muita gente, mano Eu vou tentar passar por o dia Ó, deu muito ruim Ó, sorte nossa que essa negócio aqui quebra Tamo apagando o do B ali já, hein Ó, tem um aqui atrás que precisa apagar Apaguei o do B, tô indo pro A Sai de trás, sai de trás, TJ Que isso, gente? Morri Ah, velho Ai, Duke Eu não vou nem falar nada não, mano Ai, rapaziada Tô voltando aqui pela milésima vez Vamos orar agora pro Zeca não morrer, galera Pelo amor de Deus, mano Vamos Deixa a gente aqui atrás, mano Deixa a gente aqui atrás Já desce aí, então Já desce aí, então Vambora, Duke Ô, Zeca Vem aqui, ó Vem aqui na parte de trás aqui, mano Zeca, desceu? Desceu Aí, Duke, ó Vou selecionar na arma Aí, um já foi, Duke Esse daqui agora Tem um cara lá em cima, ó Aí, apagando Bota fora aqui, gente Bota fora Vou de ré, beleza, Duke? Matei o do lado de cima É, eu tô levando tiro não sei de onde, velho Pega o lado de trás, Duke Pega o lado de trás Deixa eu pegar esse daqui Apaga, 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 apaga Aí, apagou Apaga, agora a gente vai ajudar vocês Calma aí Vem pra cá, Zeca Vem pra cá, ó Pode descer aqui, Duke Calma aí que eu vou pegar os negócios aqui Bora Calma aí, tô pegando Aqui, aqui no meio da rua aqui, ó Peguei Esse malucão tá em cima da gente aqui Ai, tô levando tiro, tô levando tiro Vem pra cá, vem pra cá Aqui atrás, aqui atrás Cadê, cadê, cadê o inimigo, mano? Calma, gente, eu me protegei Mano, esse cara tá em cima do telhado, velho Vai tentando pegar os negócios já Vai tentando pegar os negócios já, mano Tô tentando, mas você tem que proteger Vai aí, TJ Não consigo, mano Não consigo pegar Não consegue? É lá no B e no C, TJ Ah, aquele, eles já pegaram, então Ali, ó Respondou um ali, ó Olha o mapa, galera Pega o C aqui que eu pego lá o B Vai, 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 vai Boa, Duke Costa Cadê, cadê? Pega aí, pega aí pra gente sair vazado Meu Deus do céu Calma aí que eu vou catar dinheiro Vambora, vambora Aí, ó É, ele tá lá em cima Lá em cima, eu matei Bora, time Quem ficou pra trás lá, gente? Matei, ó Pegando dinheiro Aí, TJ Não, entra no caminhão Aí, cara Tem mais lugar, Duke? Tem, mais um aí Vixe Garela Garela Só aquele carinha dentro daquele ferro velho ali Agora, no final, já tirou Me deixou com um pinguinho de vida Galera, o Duke não tá respondendo Que ele tá com birra com o Zeca agora, entendeu? Aí, ele tá deixando todo mundo no vácuo Se ligou E, cara, ele tava mutado aqui, se querer Ah, meu pau, Duke É sério Ó, tá vindo um helicóptero aí Eu vou essapecar nele logo Tá cargado nele Sai da frente, alemão É um bandido É russos, ele É russos, ele Olha isso, velho Que cara, viado Alguém mata esse cara, mano Esse caminhão já é lento Esse otário entra na minha frente Olha isso, mano Mas ele não pode, mano Eu sei que o colete é esse que eu queria pra minha vida É, aquela panela do Bairro Branco Colete miserável, velho O que é que eu tô fazendo na minha vida, Jesus? Olha isso, mano Ah, é o canhão que já tomou água Esse daqui, viu? Velho Olha esses malucos, mano Não vai passar, não, tio Eu tô atrapalhando a visão deles Nossa Olha o monte Ai, larguei Eita Vai, gol Passou reto Ai Bora, TJ Desce, TJ Desce, desce Tô tentando descer RDA, olha a traseira do caminhão Como é que tá? Nossa, mano É muita coisa, Duque Eita Vai, atrapalhando Morreu ou não, Jets Tô atrás, hein, Jets Vai, vem Tô aqui atrás, velho Calma que eu vou ter que comer lanche aqui Mato de trás aqui É, mãe Você tá fecando ele de bala, mas... Ô, RD, eu posso usar RPG? P*** Que, véi, p*** Rádio fora esses caras que tem que levar 300 chips pra morrer, velho Ainda mais eu que tô no magro de clave Que não tem como amameraar na cabeça direita RD, eu tô lá Caraca, mano Ai, caminhão, responde de rápido, velho Usar RPG também, fica longe Cuidado, vocês vão atirar no 6 mesmo Caraca, mano Não morre, não, Zé Pelo amor de Deus, mano Vou usar minigank Falta dois, galera Falta dois lugares Boa, 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 boa Olha, os caras, eles dropam do lado, sabe Por isso que eu tô morrendo Porque, tipo, você mata um aí Você tá de boa andando, nada, dropa outro Jogo lixo Olha lá, ó Tá dropando lá do TJ Matei, matei, TJ Aí, galera, apagamos de tudo Atrás, atrás, Zé Vou matar, matei Nossa, o Doug derrubou o cara lá de cima Nossa, véi Veio um insurgente aqui, véi Desce do caminhão, Doug Desce do caminhão, mano Agora eu tô no chão, hein, galera Tô no chão Tenta pegar, beleza? Tá, então protege a gente aqui Que eu vou lá pegar os negócios Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vamo andar junto Vamo andar junto Ó, vou pegar daquela van ali Eles não param de spawnar nunca, viado Ali atrás, ó Olha aqui, velho É um malucão aqui Cadê, cadê? Olha o D aqui Olha o D aqui, olha o D aqui Pega aqui, pega aqui Tem o D, eu sei o B Que dá pra pegar aqui Doug, cobre esse lado aí Que eu vou cobrir esse lado aqui Caraca, mané Faltou só o E Bora lá no E, então Bora no E Chega aí, Duque Chega aí, Duque Vem com nós, Duque Já pega o caminhão já Já pega o caminhão já Ô, Duque Vê se é que você quer trazer o caminhão aí, mano Cober atrás, cober atrás Aqui, ó Mata esse maluco aqui Já pega lá Pega o caminhão Traz o caminhão Traz o caminhão Traz o caminhão, Duque Aí, tem perto de alguém Perto de você, Duque Perto de você, perto de você Vai, vai, vai Bora, sai daqui agora Traz o caminhão aí Nossa, velho Tá vindo Os caras tá nascendo do chão, velho DJ Entra Vem pra cá, Duque Vem pra cá, vem pra cá Entra logo Vem pra cá Vão ficar no jeito De sair aqui já Vem, vem, vem Cadê, cadê Vem, Zeca Vem, Zeca Vem, Zeca Entra no caminhão, Zeca Vai, vai, vai Vambora, vambora Entra até a passagem logo Ai, caraca Bora, 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 Duto Já coloquei colete Beleza E comi lanche Onde você tá indo, Duto? Não, pelas fotos tá Onde você tá indo? Esse caminhão é muito ruim de virar, peraí O bom dele é que pelo menos ele quebra essa cerca a todas, né? Não, essa cerca aí tá uma moto quebra Quero ver Quebra? Tô te falando Caralho, o caminhão tá cheio de tiros de ponto 50 na traseira, viado Mano, você tem mais ou agora é só entregar? Ah, acho que agora é só entregar Nossa senhora, se tivesse mais, eu já ia até chorar aqui Ai, Duque Por que ir no lugar que tem gente, mano? Na contramão ainda Tá bom pra cês? Só quero que entregue o caminhão, tio Tá bom pra cês? Tá bom pra cês? Entregue o caminhão, tá bom pra cês? Não, é só logo arrastei dois pra cima ali no cantinho Ipa Eita, mano Caralho, que bicho barbeiro, mano Bota pro Forza Bota pro Forza Esse caminhão é muito ruim de dirigir, mano Já pega na reta aí, Duque É, passa por cima do mato, mano Ai, capotou Nunca jogou GTA Eita Ó o ferro velho aí, mano Ó o ferro velho Esse ferro velho aí é o que, TJ? Esse ferro velho aí foi o doidão lá, mano Como é que é o nome dele? Cuidado aí, Duque Tendo atropelar os caras Nossa, eu já achei que era inimigo Já ia meter bala, velho Oxi Ó, cheguei logo no Triptizão Aí, seus vagabundo Tá aqui a encomenda, hein? Você é do FBI e tá se intrometendo com essas coisas de bandido? É, malucão Fala com o maior doido Você tá no telefone aí Responde nós, Zezão E qual que é, meu irmão? Nós temos uma... Ô Zeca, Zeca Meu amor de Deus Vai que ele dá um tiro sem querer Aí, galera, ó Concluímos mais uma missão de planejamento, mano E adivinha que ficou Platino de novo De novo ele ficou Platino, velho Meu Deus Beleza, galera Mano, eu espero muito que vocês tenham gostado Se tiver gostado É muito hack Dropa o like aí pra tá fortalecendo Se inscreve no canal da rapaziada Que tá aí na descrição Tranquilo, mano E é nóis, galera Muito obrigado por assistirem até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Fui Fui